E aí Volta aí games de volta Então gurizada episódio 13 de Until Dawn Continuando aí da parte que a gente parou no episódio 2 Vamos continuando então Não vale, você cresceu aqui, pra você deve estar menor É, isso é verdade Quando vou instalar umas torres de celular aqui Já tô sentindo falta Sem sinal Se você tiver um milhão sobrando, eu resolvo o seu problema Engraçado você dizer isso Ah, eu deixei na minha outra jaqueta Ops E aí pessoal, chegaram direitinho? É, bom Mais ou menos, mas é bom te ver Qual é a dele? Olha aí cara, o serial killer tá solto Os malucos não tão vendo Vai dar ruim isso aí, cara E aí, e aí Vamos começar esse negócio ou não? Claro cara Fofocar, fofocar, fofocar Então Matt e Emily estão juntos, certo? Parece que sim E o que o Mike acha disso? Eu desconfio que o Mike já tá em outra, tá ligado? Droga, essa merda Essa lá me herda O que você acha? Talvez tenha outra entrada Tem várias entradas, só que estão trancadas Deve ter uma janela em algum canto Que a gente consiga abrir Peraí, tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar Hum, vai na frente, cacique Ei, Ash Oi, Chris Confiante, porque a gente tem que ser confiante no bagulho, né, velho? Então, como você está? Hum, tô bem Com um pouco de frio Acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira É, isso parece bom Vamos lá, então Conseguiu o cara aí, velho Vamos lá Lembrando um salve aí pro Henry Viegas Que pediu Que ele pediu pra todos os vídeos de Antidão Um salve aí, velho Um grande abraço Ela é tipo uma garota patinho feio, não é não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela Jogar ela na neve, né? Concordar, concordar É Com certeza Quando é que vai levar ela na terra da pegação? Como se tivesse chance Fala sério, ela praticamente passa a vida inteira dela com você Bom, é, mas nós somos amigos Cara, se liga, olha em volta Olha essas montanhas Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal Cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos Você já preparou todo o terreno Você foi um perfeito cavaleiro Agora, aproveita E cai dentro Cara, é bem tarado, velho O cara só pensa nisso, velho Discordar Eu não sei, cara Peraí, como assim não sei? Mas e se tipo ficar um clima estranho E se ela não quiser mais ser minha amiga se eu tentar alguma coisa? Peraí, você não ouviu o que eu falei? Seja homem, cara Venha colhões Seja homem, cara Tirou, cara Ô meu, pai Dá uma pipa na boca Esse maluco aí, velho Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano É melhor se virar, cacique Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora E até onde eu sei Essa não é uma boa maneira de conseguir uma transa Se é, ninguém gosta de bunda fria Bunda fria? Cara, olha o que é isso Pista encontrada Suporte de marchado Beleza Só a pista Ora, ora, ora Temos um espertinho aqui Boa Boa, boa Vamos Boa Eu sou bem Devia ter prestado atenção na aula de escalada Educação física? É, subir usando a corda Puta que pariu Eu fiz isso? Agora fodeu a barca toda Eu acho que não Toma Usa isso Ah, que malandrinho, né? Tipo, toma Vai lá, vai lá, vai lá, trouxão E quem vai ao trouxão é a gente, né, velho? Ô, Cris Eu tive uma excelente ideia É? Ô, pra ele, né? Então, o que é? Beleza Então Eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros Você pode usar aquilo com o isqueiro Não, não, não tô entendendo Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata Ah, é Agora eu entendi Lança chamas Que nem a gente faz com os soldadinhos Isso Aqueles que derretemos É só apontar a lata pro isqueiro e... Fuxi Adeus, fechadura Bingo Sou Tá bom, é contigo Eu vou tentar arrumar uma coisa Tá afim de caçar no escuro, um pouquinho? Não, mas deixa comigo Boa sorte, peregrino Olha a docinha dele Ele fez uma foto estranha, peregrino Vamos lá, então Meu Deus, vai dar ruim aqui Ó, já tem totem no bagulho Vamos pegar esse totem aqui Vamos ver qual é que é Vamos Ué Tá, pera aí Pera aí, tem que ver isso aqui, velho Tem que ver isso aqui Tá Pega Agora sim Ah, parece que é aiming, velho Totem de perda Vai, é aiming no bagulho, velho Cara, esse jogo tá muito tri, velho Pra quem não sabe o que é tri Tri é, tipo, muito foda Muito legal Muito interessante Muito Muito tri, cara Vamos ver, vamos ver O que que tem nessa salinha Vai dar treta aqui, velho Não, não vai dar treta Não vai dar treta Porque aqui é no tag, mano Exalador condenado por incêndio Promete-se vingar da família De Magdata no cinema Víctor Milgram Foi condenado ontem Há 16 anos de prisão Por incêndio qualificado Cometido em Blackwood Pilates Milgram trabalhou com o zelador Blá, 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 blá Em uma reviravolta A condenação terminou Com Milgram gritando Em raivezinha Nossa senhora, velho Em raivecido Obscenidades Para a esposa de Washington Melinda Que se encontra Em uma fase avançada De gravidez Blá, 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 blá Melinda se forçou De forma visível Para manter sua compostura Ao longo de todo o caso E posteriormente declarou Que embora estivesse incomodada Pelas ameaças de Milgram Ela tinha plena confiança No sistema legal Para manter Assim sua família salva Vamos lá então, né? Ok Vamos lá Estamos pegando as pistas Que eu tinha ouvido falar Que era muito Era não É muito importante Pegar pistas De tudo quanto é jeito Tá muito escuro aqui, velho Tá muito escuro Essa bosta aqui Tá, vamos andar O quanto antes Vamos sair desse escuro Desgraçado Meu Deus, velho Vai dar merda Legal Que merda foi essa? Meu Deus Quem tá aí? Porra Puta merda Já tô estourando Os bagulhos aí, velho Que palhaçada é essa? Meu Deus, cara Que sinistro, velho Puta que pariu Que agonizante essa parte Meu Deus Olha só, meu A janela batendo Foda, mano Que foda Vai, anda, caramba Não sei que tu tá cagado Eu também tô Então anda, velho Tá muito escuro Essa bosta, velho Se aparecer qualquer coisa Que eu tô fodido Eu não lembro dessa parte Opa, opa Beleza Tá, vai dizer que não tinha nada Aqui em cima É pra me ferrar mesmo, né? Ah, que caramangol, velho Ah, tá ali Tem treta Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo, mano Ai, ai, ai Esse bagulho Ah, as palestras Tão tudo rugido, velho Que bagulho é esse? Meu Deus, cara Meu Deus Ali, ó Já tem pista ali Portinha É o desodorante Só pode Aí, o desodorante, cara Puta Puta MEDA Puta Que pariu De novo Eu tô meio que cagaço Nessa parte, mano Mano Eu já tinha Eu já tinha Cacete, velho Eu já tinha tomado Cagaço Nessa parte Eu não lembrava Que era aqui A parte do susto, cara Eu já tinha tomado Cagaço Nessa parte Então, gurizada Eu vou mostrar A parte Estamos com a bunda Congelando Eu vou mostrar O susto que eu tomei Na live E o susto que eu tomei Agora Foi praticamente o mesmo Porque eu não lembrei Que era aqui Que eu não lembrava Nessa parte, velho Porra O spray Que filha da mo... Obrigado, obrigado Eu estarei aqui a semana toda Ai Carcajuto Merda Aquele bicho me assustou O que que era? Você tá bem? Era tipo um urso Um tigre Sei lá Não Era só um filhotinho Fofo De carcajuto Filhote Relaxa, campeão Logo será um adulto Ah, esse cara Mas o primeiro a morrer Tá muito cagado Tipo, tipo eu Tá ligado Ah, o cara Foda, velho Lar, doce, lar Lar, doce, lar Não é a palavra Que eu usaria Puxa vida É tão bom Ficar aqui dentro Mesmo que ainda Esteja congelando Vou acender a lareira Desse lugar Não mudou quase nada Ninguém vem mais pra cá Mesmo com toda a polícia Entrando e saindo Nada anda acontecendo Ultimamente Não E aí, galerinha E aí Ei Ah, eu não tô com a boca ali Pode deixar É Entra aí Se ajeita Use o que você quiser Você pega o que quer De qualquer forma, né Ô Calma aí, cara Avisar Vamos avisar Mike Mike, fique longe Da minha namorada Cara Do que que você tá falando Fique longe Da Emily Emily? Por que que eu ia querer Alguma coisa com a Emily? Atacar Vê se deixa de ser Babaca, cara Ninguém quer você aqui Sério, qual é o seu problema, cabeção? Seu filho da puta Ei, ei, me larga Nossa Despegado, pai Não, velho Ah, o louco já falou Do cascudo ali, cara Do cara Então, Josh Vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila A mochilinha de estampa rosa Aquela que comprei em Rodeu Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos Onde comprei os altos altos E você caiu na prateleira Enquanto babava pela garota do balcão Bom, olha Ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro Tá, como se ela estivesse interessada Na sua jaqueta de couro de marca Por que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila Meu Deus, Emily Talvez você tenha esquecido Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Perderam a mochila, velho Acho que não Deve ter deixado na estação do teleférico Eita, nós Vamos, querido A gente volta logo E depois podemos nos aquecer Esse aí A gente pode ficar bem quente Tem que ter tudo, tá ligado? Botar o cara Tá bem Tá bem Vamos Vai lá, vai lá atrás da japa Vai atrás da japa Vai lá, palmandado Vai lá Ok, eu vou tomar um banho Show Ah, exilados Sexilados Pra mim tá bom Essa cabana é muito longe, afinal Essa cabana é o ninho de amor Mais romântico e aconchegante que você já viu Se um dia a gente chegar lá Vamos lá Eu sinto que a sorte tá do nosso lado Passa seu jogo direito e talvez você se dê bem Aí, atores pornô Vão precisar disso Atores pornô Eu pagaria pra ver Ah, que nojo Desculpa por mandar vocês embora Tranquilo Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem Uhum Se divirta com a turminha de idiotas Ah, eu quase esqueci Vocês tem que ligar o gerador pra ver aonde tão indo É escuro lá fora Tá bom Entendido Eu achei que o Josh estava me cantando Tá bem Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não Essa louca é bem safada Acho que ela quer uns dois, tá ligado? Ao menos, ao menos o tempo, assim Tá ligado? A louca é bem descoladinha, é Bem, bem Bem radical, digamos assim Tá, vamo lá Vamo lá Vamo lá uma corridinha aí A baita corrida aqui Ah, eu tava controlando ele Eu tava achando que eu tava controlando ela Que beleza Tá muito frio aqui fora Eu posso resolver esse problema E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas Uhum Ninguém mais tá cuidando desse lugar Que decepção Verdade, terreno Washington Beleza Que foda Que gráfico foda Então, o que foi aquela briga de galo entre você e o Matt? Ih, ai, ai Mas é vazio Ah, cê sabe, ó Um pouquinho de machiaça pra minha garota É mesmo? Aquilo foi só pra me impressionar? Bom, você tem que mostrar o que você tem Ok Que grande merda, hein? Você parecia bem retado, garanhão Sincero O cara tava marcando território com a Emily Qual é? Eu não posso nem falar com ela agora que eles tão transando O país é livre Ok O país é livre Ok Vamos lá Vamos lá Pera, tem esse R2, maluco Acho que isso precisa de eletricidade O Josh não disse que tinha um gerador? Errou Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Vamos procurar esse gerador Que noteia nenhuma porra de capirota aqui Vamos lá, pegar mais um totem Vamos ver qual é a dica da semana Eu queria que você gerasse um pouquinho de energia E botasse esse maldito gerador pra funcionar Fazer de perigo, velho Ok, eu vou gritar com ele Do jeito que você tá fazendo comigo E ver se funciona Deu isso aqui, hein Deu isso Vamos ver Vamos É Boa, Mike Vamos, vamos Boa, 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 campeão Uh, ae, você é um genio Uou Apareceu um maluco ali, velho Vou até sair daqui Foda-se se tiver mais coisa lá dentro Foda-se Vamos, vamos simbora Vamos, vamos, vamos Vamos embora daqui Foi Shazam 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 Vamos lá Bem legal, né É, bem legal É Com certeza isso é Um inscrito É isso aí Que loucura Eu só fiz sucesso É isso aí Beleza, gurizada É um tempinho aqui Vou encerrando O terceiro vídeo De Antion Down Por aqui, gurizada Então Se vocês não conheciam O canal ainda Se inscrevam Se vocês gostaram Muito, muito, muito Mesmo do vídeo Por favor, gurizada Deixa aquele Like Porque ajuda demais Ajuda mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Mesmo Porque deixando o like Vocês vão Além de Promover o vídeo Mas vocês vão estar Me motivando Eu vou ver aquele like E eu Porra, cara Tem tantos likes E tantas visualizações Vou continuar essa série Então Vocês gostam mesmo, cara E aí Eu gostei pra vocês Pessoal do terror Pessoal Que curte aí O canal pelo terror Olhem Olhem Compartilhem Deixem o like Que vai ajudar bastante E na hora de se inscrever Ou se você já está inscrito Mas não tem a opção marcada Clique na Engrenagem No lado de inscrito De inscrever-se Marca Enviar Todas as atualizações Para o vídeo Ou mostrar as atualizações Para o vídeo Enviar as atualizações Para o vídeo Algo assim Deixa marcado E dê o ok Pra vocês receberem Todos os vídeos Sempre Notificando aí Vocês Então é isso aí Grisada Obrigado por terem assistido Espero vocês No próximo vídeo Quem é novo no canal Seja bem-vindo Comenta aí Obrigado E Falou Tchau 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 Tchau